Houve quem habitasse primeiro que os navegadores nos Açores? Eu acredito que sim, acredito que é muito provável que nove ilhas no meio do Atlântico, em tantas derrotas favoráveis à navegação, tivessem sido visitadas. Nem que fosse visitadas. O Bom Tempo no Canal foi um livro editado no ano passado, resultado de um concurso literário do qual saiu Vencedor. E a ideia, na altura, seria dar continuidade à história. Tendo saído Vencedor e tendo sido editado, obviamente todas as portas abriram-se no sentido de permitir chegar ao que tem aí na sua mão. Ver um jovem como Pedro, a querer que seja uma pessoa já sexagenária, a apresentar o livro dele, que é um livro completamente inovador no esquema de literatura, que estamos habituados, primeiro que tudo é uma alegria. E depois é um livro que vai marcar e está a marcar a nova geração dos escritores assolianos. Eu estou muito contente por isso. Sempre foi uma faceta, de certa forma, escondida. Sam me acordou, falava muito bem, dizia, não sei o quê. Sam me mostrou algum interesse, lia muito, não é? Lia muito. Mas nunca me percebi que um dia mais tarde tivesse acontecido. Pensa em viver esses momentos que estou vivendo agora, não é? Foi uma surpresa muito grande. Eu não sabia de nada. Ele arrumava as coisas e, quando saiu, foi surpresa para mim, tal como para as outras pessoas. Então fica muito feliz, realmente, foi uma surpresa muito agradável descobrir nele esta faceta. Filipa, estás alegre do papá? Sim. O que é que tu achas dos livros dele? Eu gosto muito dos livros dele. Já leste dos dois? Já. Qual é que gostaste mais? Dos dois. Portanto, teoria e imaginação aqui compilados, não é? Sim, sem dúvida. A tentativa de deixar o leitor com interesse da primeira à última página, parece fácil de se fazer, mas nem sempre nos corre bem. Para quem gosta de um romance ficcional, para quem gosta de um bom policial, para quem gosta dos Açores, para quem gosta de dar asas à imaginação, é um livro bom, sim, um livro bom para ter na mesa de cabeceira. Eu creio que aqui, no livro, na personalidade do autor, do escritor, do Pedro, há aqui uma surinidade profunda e, ao mesmo tempo, é aquilo que eu poderia classificar como o regionalismo universalizante. Vamos lá ver se no final do livro alguém pega numa mochilinha e não vai aí a testar as teorias, não é? As teorias podem ser testadas, algumas delas, há muita informação aí que é real, está em artigos científicos, está em documentos validados, há coordenadas GPS para ir ver, há geocatching que pode ser feito através de alguns locais que são indicados, portanto, tudo o que possa contribuir para uma viagem para os Açores diferente. Veja ali para a cama que gostas muito do teu pai. Gosto muito do meu pai.